Vai, vai, droga! Andámos tanto tempo aqui sem te ver Achas isto bonito de se fazer? A Teresa não gostou e ficou triste Porque não implica desde que saste A Puitos anda vazia sem o seu cacau Ninguém dá conteúdo como uma gal Até que o filhamento já voltou O filhamento já vá disse, começou Ahahahahahah! Que que!